Pera aí, não começa agora não, deixa o video tá lá parar lá, pera aí. Vai, 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 vai ficar mesmo. Oi, veio aí? Não, não mudou não. Aí tem um negócio aqui de zumbi aqui, o bagulho mudou. Tem zumbi aí? Eita, a sala vai de novo, a sala, ô chapá. Vai, entra aí, o Thiago Escorpion aí. Esse mudou. Acho que não mudou, não. Não, não mudou, não. Ah, então tem que criar uma nova sala. Eu acho que sim. Vamos ver, Silvio. Espera, a mesma sala. A gente sai e entra de novo. Tem que criar sala. É, porque ele não deixa motivação. E olha lá, a horda zumbi lá. É, para ver aquela horda do zumbi. Vamos ver se eu crio a sala aqui, calma aí. Deixa o meu jogo voltar aqui. Vamos sair, sai. Calma aí. Tu editando uma parada aqui, peraí. Ontem que tu botou a hashtag line, ele deu referência a algum lugar. Bota a hashtag separado para ele dar referência. Não, eu tenho que colocar tudo, tudo junto para ele dar referência no jogo. Só que eu botei separado, por isso que ele não pegou a referência do jogo. Como é que eu crio a sala aqui? Aparece lá, criar. Embaixo aí. Não sei nem o que eu estou jogando. O que eu estou jogando aqui? Na parte inicial, criar sala é isso? Busca de sala de jogo e partida rápida. Onde quer criar sala aqui? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí. Sai do jogo. Ah, já achei. Criar. Ah, já achei. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, me segue aí Espera rapidinho Como é que eu fecho as outras salas? É só clicar no X É só clicar no X Então parece que já Segue logo, Robson Só falta você Tá, tô indo Tem duas abertas aqui, tem que fechar mais uma Pronto, foi todo mundo O último embaixo tá aberto Não, tranquei tudo já Ah, diz que precisa de mais jogadores pra iniciar Vou deixar o pessoal entrar então E esse robozinho no meio, o que que é? Não sei o que que é essa porra não O Robson é o novo líder da sala Por que? Porque demorou É porque Agora vai entrar lá Não precisa mais de gente não, filho Ah, então tá bom Podia ter fechado Vamos lá Esse é bagulho doido Porque esse negocinho A gente fazia um treco Eu não lembro o que que era mais Acho que a gente tem que defender ele Tem munição aqui Olha Deixa esse trem aberto Para de apertar E Caramba Olha os monstros Olha os monstros Cuidou Vai Ai, tem uma rica Caraca Bora 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 Já morri Já morri Vocês ficam brincando ai de abrir caixa Headshot Tá porra a onda Headshot Ah, tem que terminar Vocês usar a má pra poder entrar Oita porra Caralho Tô sozinho Cadê vocês? Morrer tudo Morrer tudo Porra, vocês são foda Tá danado Bora Caralho Ele tá pulando Entra no meio dele e se descarrega Lá atrás de você, Chacau Minuição falhou Calma porra Que isso, melhor jogador Cadê o Thiago que não fala? Cadê o que não fala? Tô falando É Cadê o que não fala? com ele pra redor da caixa de munição. Não, olha aí a merda. Calma aí, maluco. Tem que usar a arma que eu uso. Tu vai entrar pro meio deles e segura o dedo. Oi, mãe. 42, viu? Não vai parar de chamar, gente. Thiago só matou 22. Muito fraco. E o Scope? Tava fazendo o que, Scope? Ah, entrou um maluco aí também. E-W-W-J-X-M. Deixa eu trocar a arma dessa porra. Bora, bora. Coloca aí F5. Espera aí. Deixa eu trocar a arma. Se quiser, vai trocar de fase, Robson. Clica aí na engrenagem em cima desse monstron aí, ó. Troca de fase, se quiser. Mas tá um botão boa. Tá? Gostou? É mó boa. É essa mesmo, ué. É. Vamo, vamo. Já tá pertinho de ponto. Tá pichado de ponto. Ponto. Rapaz. Entrou mais dois. Entrou mais dois. Tá bom, vamo embora aí. Caraca, bicho. É muito monstro. Muito mesmo. Bora, campada. Tá regalando tudo. Abre a caixa e deixa. Abre a caixa e deixa aberto, pra gente passar e pegar a munção. Tem que esperar. Defendar os pontos estratégicos dos inimigos. Um abre, o outro fecha. É só... Ah, fecha? Já chegou o monstro? Mano, me ajuda Eita foda Corre, 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 corre Massa as porra toda Acabou a munição, e agora? Acabou a munição Caraca, mas a porra Carro, monstrão Boa munição carai Monstrão Gato, bato, bato, monstrão Atrás de quem? Ah, me derrubou Porra, porra, essa foda é doida, velho. Recarrega, recarrega, recarrega. Onde você pega a munição nessa porra? O monstro... Seguro é, cara. Seguro é. É, não tô movendo esse diabo. O monstro quer vir em cima de mim. Vai me tomando banho, rapaz. Opa. Estamos aguentando agora, hein? Deixei minha alma e peguei uma pior que tinha ainda. Defenda o ponto estratégico dos inimigos. O cara tá muito fatal, não. O cara tá muito fatal, não. O cara tá muito fatal, não. O cara tá muito brutal. Então, eu tenho um đầu, mas eu lo de nós. Messias, os jegues. Pelo. o que é que é que é? a gente vai ver com você a gente vai ver Ah, dá-me um novo. Caramba, vai! 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 Caralho Caralho Vocês estão me ouvindo não? Não Só de vez em quando que eu vou sair Voltei E agora, estão me ouvindo? Estou Agora estou Eita desgraça Sai, sai, sai Sai, sai, sai Me abraçou de novo Eita Eita O bagulho está louco Cara Está mesmo Bora, gente Olha só, cara Corre, 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 corre Corre, 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 corre Não dá para correr Não dá para demorar para carregar Ah, vocês tem que colocar um poder mais forte Estão me ouvindo? Sim Tem que colocar um poder mais forte aí em vocês É Deu de explosão Deu de explosão, pô Na hora que veio um grandão Lanço de explosão Acho que estou ficando resfriado A gente vai perder de novo Ah, malaca mesmo Essa é só a terceira onda Agora é a quarta onda É Estão dez Jogar Pera, mas não tem que dar bastante Para que eu consegui fazer Estou em terceiro lugar 63 kills Vou bater um pouquinho Vou bater um pouquinho Matou o vizinho Deu A arma é boa, mas demora é carregar Desculpa a merda Caraca O que é isso cara? Está vindo rola Jogaram uma bola Jogaram uma bola em cima de mim? Tá louco, velho O que é isso? Pega eles Pega eles Pega eles Parou? Já morri Ih Na filha da mãe Na filha da mãe Não morre de graça Vem uma bola ali Em cima da gente Derruba a gente Pega 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 O ano que você morre Tem que esperar a onda passar Não É só apertar a barra de espaço Que volta Ah, foi por isso que eu estou demorando aqui Tá muito burro né Ah, não mostrou nada aqui Para não poder apertar E o gerador está sendo destruído, já era. Defenda o ponto estratégico do inimigo. Não, não, não. Mas o que é isso? E ai, eu não tenho uma coisa. 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 Se você for da firma, eu não tenho uma coisa. Eu não tenho uma coisa. Não tenho uma coisa. Meu Deus! Zera rapaz Acabou, não tem mais gema Ah, eu gastei as gemas todas Que gema? Agora que eu entendi Pra você voltar, tu tem que gastar gema pra voltar Não deu atenção nisso não, Alen Acabou as minhas agora Bem feito Ah, mas eu... Ah, eu morri Já voltou, Chacau? O robô tá sendo destruído Ah, não tem como? Ah, não era Mas a gente durou, né? Não tem como? Ok, 85 Robson me passou no 93 Descer, velho Level 20 também, né? Viciado Não tem como? Não tem como? Não tem como? Não tem como? Falha Falha Missão fail Não tem como? 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 Vambora 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 Tem um diabetes Que tá atirando ali Olha cara Tu viu? Não tem como? O cara faz umas magias ali da porra Defenda o ponto estratégico Do inimigo Esse cara Ele já tem O level dele é 179 Porra Eric Se eu jogar esse jogo aqui Você fica doido, velho Tem uma sorte maluca aqui Opa, caramba Headshot Vai retornar na fase Sei lá Sei lá Vai Get shot Mete a bala no grandão Bora Morre praga ruim Morre praga ruim Minha arma é porra mas demora Carrega Olha esse grandão Não morre não? Tem que parar Olha Olha Dá vuta estar lá na lenda dele Vai que vem atrás de mim E filha da polícia A porta é eliminada. Travou essa porta. Não, não trava não. Agora é nova. É nova onda. Peguei 23 já. Ah, peguei um pouquinho. Está todo mundo atirando em todo mundo. Está uma foda. Caralho. Caralho. De onde veio essa porra? Caralho. Caralho. Tem muita bala na cabeça, cara. Filha da puta. Caraca, que negócio verde é esse que me deixa todo controlado? Caralho. 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 Ah, tomei. Caralho. Correia perto da barra de... Estou sem munição. Que munição. Tem munição, caralho. Caralho. Ah, pegaram por trás. O que é isso? Que��? O que é isso? Já era. Ah, não tenho mais gemas para voltar, tem que esperar a horda acabar, pô, que mancada aí, não dá para voltar, pô, só com a horda acabar, horda eliminada, não vai deixar a gente voltar não, olha lá, volta pô, quando a horda acaba a volta, pô, a amada é um pouquinho, essas pragas está mais forte, quanto mais passar onda mais forte eles ficam, Caraca, que monstro chato. Corre, 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 corre! É você, né? O pedaço do Deus. Já era, p... Caralho! Ele carrega! Vai, sai do combo! Ah, que merda! Ah, filha da puta! 27! Puta, o cara não morre! Grandão, rapaz! Joga granada! Joga tudo em cima deles! Ah! Eu já morri, já! Caralho! Joga granada no pé deles! Não morre não essas pragas, viado! Morre não, bicho! Essa praga não morre não, velho! Granada, Thiago! Joga no pé dele! Ó, já joguei! Caralho! Ah, louco! Que loucura, velho! Que porra de onda é essa que não acaba? Essa é a terceira de 10! Tá que pariu! Se essa é a terceira de 10! Imagina a outra! Headshot! Headshot! Acabou a munição, velho! Perdemos! Perdemos lá! E lá tem mais! Consertando lá! Dá pra consertadinha, né? É, mas... Pô, pelo menos consertou, pô! Tá reclamando? Não! Caralho! 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 Ganhei bônus de vida! Joga granada! Não ganhei! Caralho! Alto! Mas Elder! Mudera! Mudera! Mudera, mudura! Mudera! Mudera! meu deus ai perdemos perdemos de novo, de novo deu pau meu maluco ganhou de novo não pode deixar eles ficarem com a porra da língua lá no objeto a gente não pode deixar eles encostarem lá não dá? bota de modo de jogo vamos ver quanto a gente fez essa vez não ganhei nada eu sei que eu nunca tinha feito tanto ponto ali bônus ali ó dois mil quarenta e cinco mais trezentos e sessenta e dois é bom pra fazer ponto essa daí eu matei sessenta tá Diaguinho entrou agora ficou com vergonha quanto que eu matei? nem vi matou sessenta e oito vamos lá pra mudar o mapa agora como é que faz aqui? deixa eu ver quem vai querer jogar outro ano? ninguém e aí obrigado agora que está rodando no lugar modo clássico? vamos modo clássico? vai bota aí vamos lá vou escolher um mapa que eu nunca joguei vamos ver pô robson robson tem um ai que é tipo uma torre uma torre meio futurística pronto achei vamo esse daí não dá pra ver o não dá f5 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 tem um boi ou um bestão aqui perfeito queria trocar minha arma rapaz não dá pra trocar oh 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 skatman quando estiver jogando tu pode apertar F1 F2 F3 e configurar uma arma pra cada grupo entendeu? aí tu troca de arma durante o tempo de correr só fica com F2 É o outro com a minha conta a arma, entendeu? Eu e o Scorpion contra o Tiago e o Chacau? Fudeu Scorpion, já era. Já lá. Coloca aí derrota. Que isso, cara? Não é assim, não é assim, tá aberta, cara. Não é assim. Não é assim. Atrás! 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 Barulheira da porra é essa? Que aguinhado! Barulheira! É o piso do chão, pô. É de metal. Ah, é o Robson de Tarva. Ih, 3x3, ó. Ah, e o Spin dos caras a 80 aí. Brincadeira. Caramba! O que é isso que é? Dois tiros já matou? Não. Ah, errou o Robson. Ah, agora tem que esperar? Não. Caralho. Poxa, coapo. Tá se escondendo? Vai daqui, viado. Caralho. Caraca, apareceu do meu lado. Eu não vi. Caralho. Não estou nem indo matar ninguém até agora. Tem que matar, Skatman. O objetivo do jogo aqui é matar, velho. não é ai não, não, não não é assim cara tem que matar ai ai pelas costinhas o boneco dá soco também dá soco dá soco, dá chute ai viado ai Robson, deu sorte Robson ai esquece mano, cagão cagão não cagão sim, porque tinha dois ali caraca, esse Robson tá cagado não fala nada não Robson não fala nada não Robson Robson, Robson no Robson eu tô morto no Robson eu tô morto ceifador ceifador tomou ceifador ceifador não tá dando nada pra ele esse maluco tá de raca ceifador meia 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 ceifador que não ceifa nada olha lá filha da polícia de quem tem que isso cara eu tô culpado tiro porra, foi tiro foi vai entrar na favela sem avisar não tá aqui não tem que ter permissão pra entrar na favela pior que assim mesmo, tem que ter mesmo permissão ai car... ai levei uma outra granada também que isso cara fechou um tanto de vocês fechou? meu não um tanto fechou ele minimizou a tela o tio tocou mesmo criado fora que é uma porrada de lugar aqui cara fora que é uma porrada de lugar aqui cara viado vamo de novo se pegar viado vai sair dai eita 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 para ver mostra ta com é Ah, tiaaaargo! É isso tiaaaargo! Ah, ai! Esse Robson ta cagado de urubu! Esse Robson ta cagado de urubu mesmo! Ah! Quero matar na faca! Eee, por que eu to... Quero? Estou começando... Vamos começar pelo HTML Eu não sei Ah! Vai começar por onde? Começar pelo aprender HTML HTML Você fazer as aulas hoje É online? É online? Não deve nem, filho Não tem coisa pra você Um papo Eu não parceiro Já vou, mãe Ok. Ah, filha da polícia, vingança. Caralho. Sobe só o sangueiro. Isso, cara. Não tirei nada do sangue do cara. Pô, cara, a gente tem que ver como é que arruma colete, cara. É com o nível mais alto, cara. Tu vê a roupa do Doug? Tô na pesadona. Ai. Foi mal. Meu tiro tinha certo? Não, foi tu não. Caraca, esse Robson tá cagadinho. Cagadinho. Ele botou colete. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele colocou. Ah. Ele colocou o que? Ele tomou. Tem um chintado ali. Caralho. É só escondidinho. Caralho. Caralho. Mas o filho da puta, acho que vai me matar sim. Já vai, mãe. Vamos perder esse carro. Caralho. 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 Vou andar aqui, Timelo Helgen. Ai! Ai! Tomei na cachola! Vem invadindo! Muito safado, cara! Ah! Mucirana, acho que é bom! Tomei! Tomei na cachola! A cara tomou! Tem que checar o que estava fazendo ali escondido! Sei lá! Eu sou o pacote fora do... Eu sou o cartas fora do baralho! Toma, Robson! Tinha dois, Thiago! Tinha você desse lado aí e do outro lado, eu fiquei em dúvida! Sem saber em quem é a pirata! Pô, estava na hora, safado! De morrer! Tomei! Tomei de novo, Thiago! Bora, galera! O maluco ali está de shit! Pô, todo mundo está de shit, pô! Está de shit, o maluco ali! Tomei! Ai, tomei! Cepador! Dá pra tu hoje pra mim não! Cepador! Vai cepar a tua vó! Ai, qual é? Tomou na galera, seu prego! Tomei! Porque eu estava... Toma, Robson! Tá jogando sniper, é biado? Eu não! Acertou de longe pra caceta? Ah, porque eu sou bom, né? Ah, Deus está vendo! Hahaha! Tá igual... Tá igual a minha esposa, Deus está vendo! Tudo é Deus está vendo! O cara colocou uma mina ali, cara! Cico! Ah, que cepador morre toda hora pra mim, mané! Não dá não! Não dá não! Ai! Tem laser na tua arma? Ah! Tem laser na tua arma? Tem! Falei pra tu que tinha! Tchau, Robson! Tchau! Hum! Na hora que eu estava recarregando, cara! Me pegou! Cepador! Não tinha visto nada mesmo? Não tem mira? Não! Não tinha reparado o laser nela! Tinha reparado! Tá usou ela? Cadê? Estala aí no teu computador, velho! Estala aí, Erick! O quê? Esse jogo! Vai vir! Vai vir! Vai vir! Vai vir! Vai vir! É! Caraca, o maluco do nosso time aí matou 4 já vez só, meu irmão. Que isso? Vai, Robson. Ah! O engraçado veio pelo outro lado. Ah, esse engraçado. Vamos, Robson, vamos. Vamos, Robson. Caraca. Só mais um pouquinho para te ganhar. Olha as costas. Filha da puta. Cuidado aí, tem um corno B aí embaixo. Tem dois aí na direita. Aí, aí mesmo. Tem dois aí. Ai, filha da puta. Atravessou pela caixa. Já falei. Toma, Robson. Já tem outro babaca lá. Tá, magoei. Ah, misera. Não vi o cara escondido. Acertada. Segura, chacal. Tem um aí no nosso campo aí, Robson. Safado. Caraca. Nossa. Não tem um aqui no meu lado. Não tem um aqui no meu lado. O jogo no meu lado. Ai. Foi o melhor hand shot. Um minuto mais. Um minuto mais. dois slider. Um minuto mais. Um minuto mais. Um minuto mais. Invole. O maluco aqui na direita. A última morte foi o Thiago que deu. Matou o ceifador. Ceifador que não ceifa nada. É, matei ele direto também. Arrebentei ele um monte de vezes, só na cara dele. Ih, abri a AK. Abriu caixa pra tu? Não, AK-47. Ah, pra mim abriu AK-73. Pô, bota aquele de dupla lá, cara, pra gente matar um ou outro. Ah, o maluco mandou coisa pra mim. Ah, o maluco mandou pra mim também aí, ó. Ceifador, mata ele nove vezes. O Robson matei três, o outro matei um. Um a zero. Como é que é? É uma espalada na arma. Clica lá na arma lá em cima. Clica lá na arma lá em cima. Matei você oito vezes, ó chacal. Tem que clicar personalizado. Embaixo da arma vai tá escrito assim, personalizado. Não tem nada personalizado na arma. Nessa não tem nada. Tem, pô. Embaixo, ó, aqui ó, na lista de arma. Tu clicou na arminha lá em cima? Aham. Aí vai aparecer a tua lista de arma aqui. Aí tu tem o kit A, o B e o C. Tu tá jogando com qual kit? O A, o B ou o C? Tô jogando com o B. Com o B. Aí no B, tu clica no B. Aí vai ficar na listazinha da direita aí, selecionada a arma que tu tá jogando. Aham. Qual que tá selecionada? Ah, a G36. G36. Aí você clica embaixo dela, personalizar. Aí ó, clica aí, personalizar. Não, não tem nada de personalizar nela, porque eu acho que ela é vinte e oito dias só. Não, pra mim tem personalizar. Que pra tudo vai ter. Pra mim não tem ela não aqui. Não tem personalizar pra mim tem, tá? Como é que você não tem? Ah, me passaram agora o solírio da... Interessante que ele tá achando aqui. É escrito permanente, não é personalizar não. Eu tenho que personalizar, meu, dá pra personalizar. A minha não. Ué, saiu geral? Rapaz, do céu. Eu tenho que ter essa caixada na sala só. Não, eu tô aqui na sala, tá aí o chacal aqui, pô. Falta a tua esqueta, mano. Essa aqui a gente não jogou não. É que eu já vou aí. Conseguiu personalizar a arma? Ah, essa não personaliza, cara. Não tem negócio pra personalizar. A G36? Ah. Cara, a minha personaliza, cara. A minha personaliza, cara. A minha personaliza também. É permanente. Só que a minha não tem nenhuma comprada. A minha tá ali, pra comprar. O meu falta 29 dias. Alguma coisa assim. Pô, sai daí, Robson. Demorou pra cara, pra vim, tá vendo? Pra te ver esse babaca sair. Saiu, Robson. Sai pra cá. Vai, bicha. Isso. Essa é de que? Sei lá, Classic Team Match. Eu tô jogando até essa aqui. Raios, eu e você. Ah. Ah, eu joguei essa aqui com uma loucura. Ó do outro lado, Robson. O que? O que? O que? O cachorro é muito chato. Muta aí, muta aí. Não é o meu. Não é o meu. De quem que é esse vira-lata? É o meu. Boa, muta esse vira-lata aí. Vou dar uma porrada nele, eu vou mutar. Aperta o botão pra mutar ele. Como é que eu muto ele? Deu uma porrada? Hummm. Ai, que isso, Scorpion. Parabéns. Ele não fala nada não? Não fala o que? Isso aí, não fala nada. Isso aí, não fala nada. Não fala nada, não fale. Não fala o que? Ai! Acabou de invadir aí, safada. Ai, ai. Vai, Fernando. Eles tão virando, Fernando. É assim mesmo, filho. Uma hora a gente ganha, outra a gente perde. Olha, eu vou mequiu, cara. Que que que? Trás de você. Você não olha e sai invadindo? Não olha. Tá aí, ó. Atrás da porra. Ah, esse Robinson é muito safado, cara. Ah, filha da mãe. Pegou ele não? Peguei nada. Me pegou também. Tá com uma arma boa, hein. Robinson, viado. Cadê a porta do Skatman, cara? Estou lá aqui. Pegou o baileiro? Pegou o que? Pegou a pôr na joga. Pegou o que? Agora que tá no fundo. Tá no fundo. Tá no fundo. Eu tenho que arrumar o meu. O meu veio saindo. Carro da caixa. Não, vamos embora. Piorna. Eu estou indo embora. Ai. Ai, 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 ai. 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 pô, é só afrontar o cão velho tá mesmo eles estão empastados ai, essa foi traiçoeira acessa ai, filho do manego pedra lá hahaha o Robson ta vendo aqui só pra roubar a mesa tem que jogar com arma ruim pra quando eles pegar tem que jogar com arma ruim também o Robson o inferno Robson o Robson o Robson o Robson carai, mata esse porra rs 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 Eita! Que que que? Ai! Jogou a granada! Viado! Não tem ideia de transporte! Cacetada! Malandro ele! As explodões são maneiras! Caraca! Comecei a tudo a noite, cara! Ai! Muito safado esse cara, meu irmão! Muito moqueadinho ali! Que que é isso, filho? Ai! Pode jogar, gente! Pode jogar! Que porra é essa? Caraca, Fernando! Bota esse vira-lata pra calar a boca aí, cara! Pô! O arratão, mano! Que legal é que ele tá longe, hein! Porra! Caraca! Caraca! E aí! Caraca! 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 Consegue ser mais chato que a Fifi! O Fifi não tem dente! Olha! Rauda rather! Por que ele está latindo tanto, cara? Deve ter visto gato, cachorro passar, ou alguém passar Que isso, Rabson? Que engraçado também Ai Ainda assim ainda matei mais o Robson porque ele me matei Quem é o próximo? Quem é o próximo? Você é o próximo? Que isso Ah, qual é que eu não roubando minha kill, cara? Mano, perder os copos eu não vou Que isso era? Você já perdeu um Não, uma só Perdeu, mas perdeu Pronto Oh Ele por trás Ai De graça Ah Ae Scope, beleza Muito bem Muito bem Scope Mete bala nele, mete bala nele Eita porra Muito bem Scope Beleza Vou passar meu saco na tua cara Toma O que cara? A A A A competição aqui ta frenética A 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 Caralho! Vamos, ele ta bobo! Eu que, você que me matou, po! Eu matei um! Toma, Robson! Toma, Robson! Toma, esqueto! Toma, esqueto! Caralho! Toma, Robson! Toma, Robson! A boneca é mais rápida mesmo A boneca? É, a boneca é mais rápida Ai! Tava carregando Ai, caralho! Que tecão! Caralho! Que cagada que ele deu agora, hein! Porra, ta aqui, moqueado aqui na porta, cara! Toma, foi eu que matei? Atravessou o container! Que isso, cara! Morreu, Thiago? Morreu! Morreu, chacal! Ah! Bora, bora, Skop! Bora, Skop! Detona esses caras, Skop! Morreu, Robson! Morreu, Robson! Você que ta invadiando aqui, pegou... Esses inimigos tirando a safada! Fiquei invadiando! Ai, tomei! Tu morreu, por quê? Porque tu me matou! Porque tu me matou! Ah, lá! Tem razão, Robson! Tem razão, Rob! Tem razão, Robson! Não. Morreu, Robson! Ah! Morreu! Ai! Aaaaaai! Porra, chacal! O chacal, o quê? Que ele morreu! Se ele vinha trepadinho lá e eu to... Não é macaco, pode estar trepado? Cala, cara. Tá morrendo pro Robson, cara. Pois é. O Robson já me matou 300 vezes. Ele invade aqui, cara. Já me matou 28 vezes. Me matou 28 vezes ali. A porra dessa arma. Vamos aprender a jogar, Thiago. Ah, te matei. Ah, seu fiado. Eu te matei mais vezes do que você me matou. Como é que eu vou aprender a jogar se eu te matei mais? Aí, 27. Seu safado, muquerana. Porra, quem mais me matou foi eu. 53, olha. Olha o garoto. Ai. Ai. Eu te procuro. Como é que eu vou? Acabou. Tá. É. Ai, acabou. Eu te vejo. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eeeeeee! O Robton deu moita! O Robton... o... o Chacau deu moita! Eeeeeee carai! Tô fazendo a festa! Porra! Fernando! Ele vai virar essa porra, Fernando! Apare... 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 Caralho! Hahahaha! Filha da puta! Huuuuuuu! E grita a sereia... Não! Mais um, mais um! Daqui a porra! Hahahaha! Hahahaha! Ah, carai! Fiat! Que nervoso! Que coitado! Hahahaha! Olha! Hahahaha! Hahahaha! O pila da... Toma! Hahahaha! Hahahaha! Cuidado! Fica trepadinho lá no cantinho! Vou me tirar esse menino de lá, porque ali não é lugar dele ficar! Hahahaha! Não é não? Não, o... o Chacau só sabe moitar, velho! Ele não... não... não vai confronto! É assim mesmo, cara! É... a gente... Ah! Isso! Isso aí, pô! Tá vendo? Sai de lá! Tira da moita, filho! Ah! Moleque! Mais outro, mais outro! Sai aí que eu já tô nervoso! Hahahaha! 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 Double kill! Double kill! Hahahaha! Pegar no spawn assim é ruim porque o cara tá nascendo, então ele demora a morrer! Hahahaha! 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 Voando! Hahahaha! Ah! Caralho, trocar tiro na... Muito bem, Spau! PORRA! O som matou 62! Que pariu... HAHA! HAHA! Só eu fui... Tá... Hahahaha! Ué! Um minuto sucesso! Uh! Uh! Ficou o link! Um minuto sucesso! Hahahaha! 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 Ai! Iado cagado O Robson já é malandro Treta já Pode pular, pode fazer o que quiser O teado Tô boa Ai caralho Cagado Cagado de novo Ganhamos 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 Até o teado na granada Cagado Melhor jogador Filha da puta Assim É mole Mole Ganhou Ganhou ponto em cima do Fernando Puta que pariu E eu ganhei E eu ganhei ponto em cima do Scott Ai ai Vocês são fodas Ganham ponto em cima do Fernando E eu ganhei em cima dele também Olha lá Olha lá o tanto de bônus que eu ganhei Nível 11 Porra perdeu Perdeu pra mim o Thiago e perdeu o Chacal Carla Você me matou 34 O Scott me matou 7 Eu matei de 14 Troca de fase Troca de fase Tô tentando mudar essa porra não tá aí não Tem que sair Clica na engrenagem Clica na engrenagem Eu acho que eu tô fazendo Na engrenagem Clica em cima da fase Não tá mudando não Tem que fazer a sala de novo Tô falando Não porra Eu fiz o Da outra vez Eu não precisei sair porra Vai com calma aí Vai com calma que você acha Com calma Ah Tá fechado mesmo os cadeados lá pros outros Vai com calma que você acha Ah e tem Tem várias de container aqui ó Cida da puta Vê se tu consegue aí Vê se tu consegue mudar essa fase aí Vê se tu consegue mudar essa fase aí Eu tenho aqui Não tá modificando mesmo não As armas desbloqueiam pra mim Mas eu não tenho dinheiro Essa porra não sai desse valor Parece que travou Não sei onde é que vem valor nessa merda Não sei onde é que vem valor nessa merda Queria outra Queria outra então Vou criar outra Você segue Aaaaaaah Segue 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 Não dá pra me fechar só. É só clicar no x-in, pô. Não dá, não dá, só os cadeados de baixo, o resto não dá não. Aí, tá fechando. Ah, tá. Vai, só faltam os quatro. Caraca, eu já tô indo. Eu ia ter que seguir os seis. Segue o Thiago. Segue o, segue o. Oi. Segue o Thiago. Caraca. Espera aí. Ah, Robson, level 21, cara. Hã? Tu tá no level 21, cara. Vamos lá. Pô, botou fase grande de novo? Querida, agora que salta. Só um pouco perto. Aê, papaiê de uma roda de garçanta cadeira. Fechou, irmão. Tentou me pegar, hein? Tentou. 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 Ué, essa aqui é muito grande. Eita! porra, cagado em, travou, ta travando aqui fica ai spawn, isso ai, fica ai pega pega spawn, pega spawn, pega spawn muito bem garoto, spawn spawn, spawn spawn, spawn cagada do caralho meu irmão pro caderno mesmo é Scott é Scott é Scott é Scott é Scott tava aqui são tavam os dois aqui cara, cê tava cagando um pau aqui o Robson tava vindo toda hora pra ir o que? o que? o que que tem cê acha que cê vai usar esse poderzinho? vai pra me enganar mesmo né A gente tá soltando raio Nada aqui, Robson Tô sem munição já Tomei Tomei A fase tá travando Robson tomou uma granada, sentou na manga Tomei rapaz, tomei Sentou na manga o Robson É, eu já ia falar, ué, ele me viu Ah, você tá de bobia Peguei Tem que ver o Skateman aqui, olha lá, olha lá que safado cara Moleque pilantra velho, moleque pilantra esse Skateman cara Vendo pelas costinhas Safado mano, safado Safado mano, safado O Skateman é muito grande rapaz, tá louco? Um mapa muito grande Ah, tinha que colocar aquele... Oi É Tá, garoto, 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 garoto Aquele aqui Tá em live, Thiago? Tô Tá ligando pra você, mas por que pra mim não tá ligando? Não larga pra você não, cara, larga só pra mim São boas, são boas Ai Ainda perdeu pra mim, não acredito Eu puxei a pistola porque acabou a minha munição Toma Pode espantar Ué, cadê a mira da minha arma? Sei lá Não é essa da minha arma não Deve tá em outro, pô Ah, eu vou tá na mão de outro Toma Ficar distribuindo tua arma pro Robson aí pra ele ficar zoando com a tua cara Aí, tá aqui atrás dele, safado Também quero, Robson Hum, tem cafezinho com ele? Tem cafezinho com leite, que é? Hum Tem cafezinho com leite, que é? Caraca O Robson tá aí, aqui atrás Tem aquele corredorzinho Tem que ir pra citação Toma, Renan, tem no braço Tempo Tempo Travando Toma Toma Ele só quer ficar escondidinho do corredor Lá em cima Ah, olha aqui o moqueado ali no caminhão Ai, escondido Nem vi Falei que ele tava no caminhão Ainda dançou ainda Vai dar uma puta Detox Detox O robô tá querendo a cacarca de um Double kill Double kill Ah ah Tá um por aí Tem que mudar esse cachorro aí também 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 E aí E aí E aí E aí E aí Cai pro meio, cai pro meio, seu pilanta E aí E aí E aí E aí Ah, ele é mole, fui usar a porra do poder, está lá atrás esquerdo, mas na base, está na base. Ai, estou falando, essa porcaria desse poderzinho não serve de nada. Cadê eles? Estava na base cara, falei para tu. Ô Robson, cadê o Scorpion? Eu matei o Robson, matei o Scorpion lá na base. Ela tem vontade de botar a Ramada para a Ruta, não para a Ruta, outra cidade a dizer que não tem nem congregação. E aí, por isso tem histórias ao lado. Que não é longe daqui, nem perto daqui. O Scorpion está jogando de mulherzinha. Cadê o Skate? Acabei de pegar ele. Ai, que cagão. Caralho, sentou. E aí, correu o que? Olha a granada aqui no meu pé. Olha o Skateman atrás aqui, ladrão safado. Está atrás, está atrás, cara. Está atrás, correu o meu Skateman. Muito safado, meu irmão. Falei para você não correr. Eu ia te pegar de novo. É eu? Não ia pegar de novo. Acho que é fácil assim. E olha que eu fui atrás. O mapa é muito grande. O mapa é muito grande, estou cansado. É, cara. Era para ter colocado aquele outro, cara. Ele cansa, esse mapa cansa a gente. Pô, é só ir para o meio, só ir para o meio. Caralho. Ah, eu vi você correndo. Está vindo lá pela esquerda o Skateman. Corredorzinho. Está vindo lá pela esquerda o Skateman. Corredorzinho. Caralho, fui correr? Se fudeu, você não estou na perona agora. Está vendo? Tem que tomar cuidado com o malandro do Skateman, cara. Ele deveria ir pelas costas. Safado, o cara safado é esse. Ai, que droga. A munição acaba rapidinho. Vou jogar só essa e vou pegar um ramp, certo? Já está. Beleza. Depois a gente volta. Já é, nós também. Dá uma pausa, não estou vendo. Não, pode para pegar um rango e... Thiago, olha onde eu estou. Dá para ver. Eu falei. Eu falei. Eu falei. que dava para ver. Eu falei que dava para ver. Eu sei que dava para ver. Mas não para ele. Com o atranheiro. Dava para ver, cara. Olha. Essa foi boa. Aí, as costas, as costas, as costas. As costas, prego. Tem que colocar aquela que a gente joga a outra, porra. Ali, ali. Caramba, eu coloquei aqui. Ainda bem, só se eu te mato. Já vou, mãe. Já vou. Espera aí, que eu já estou indo. Acabou. No meio, no meio. As costas, as costas, as costas. Eu vou, cara. Moqueira, uma safada, mano. No meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Rápido, rápido. E aí. Vai em cima. Desceu. Traz do caminhão. Traz do caminhão. Pegar o Thiago. Vem por trás, o Scorpion. Tô falando. Ele tá vendo pelas costinhas, ele. Cara safado, esse skateboard. Tô falando. Ele é muito pilantra esse cara. Cara covarde, cara. Cadê? Tá aqui moscando esse safado. Tão aqui, os dois por trás na esquerda. Tão aqui, cara. Mas apan astron Straßen. Entra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa safado! Filó da puta caramba! Headshot malandro! Foi no cucuruto! Foi cagado isso! Eu sou filho de delegado, só gosto de acertar na testa! Pensa que é verdade! Ai! Ae de novo! Cagado! Cagado! Poma! Vai Spaw! Mata Spaw! Caralho! Ele tem pelas costas Spaw! É muito safado! Muito safado! Meu irmão! Muito mucirã nesse skate! Puta que pariu! Vai ser safado! O que você está fazendo? Como é que é? Na Baixa da Égua! Na Baixa da Égua! Na Baixa da Égua! Estão rodeando! Estão rodeando! Vindo por trás! Com certeza! Está indo a ajudar disso? Aqui! Falei! Aqui! Falei! Aqui! Está atrás! Está atrás! Está aí atrás mesmo! Ah! Ah! Salvei! Salvei! Está bom! Está bom! Vamos continuar! Vamos continuar! Ganhamos! Eu acho que a gente ganhou! Ih! Para quem ficou em primeiro Robson! Ganhei! Matei o Robson por último! Ah! Acha! Eu acho que a gente ganhou! Ih! Para quem ficou em primeiro Robson! Troca! O que? O que é? Você tem que ver o da velhinha! Vai pular! Vai Robson! Fiquei em primeiro! Fiquei em primeiro! Fui pro level 12! Ganhei AK2! Tchau! Vamos dar um tempo aí? Vamos, mãe Olha que meu irmão tá vendo já também Alô, vou voar Já é Já vou mãe, já vou Espera aí que eu já vou